Você faz exames de sangue de vez em quando? Se faz, você já reparou que várias vezes aparecem os resultados dos seus níveis de colesterol, certo? E quando vemos que essas taxas estão altas, nos assustamos e logo ficamos preocupados. Isso porque existem vários problemas de saúde que podem surgir quando estamos com um nível alto de colesterol ruim no sangue. Mas se isso te animar, saiba que existem alimentos com nutrientes que reduzem os níveis de colesterol ruim e ao mesmo tempo diminuem o risco de doenças cardíacas. Fique até o final do vídeo e conheça os 20 melhores alimentos para reduzir o colesterol ruim e veja como eles podem ajudar muito na sua saúde. Número 1 – Peixe Quando falamos sobre comida e colesterol, uma imagem que muitas vezes vem à mente é a do salmão. Isso se deve ao bom colesterol desse peixe rosa de água salgada. Salmão e outros peixes gordurosos como cavalinha, atum e sardinha contém ômega 3. Esse ácido graxo tão importante ajuda a estabilizar a frequência cardíaca, reduz os níveis de colesterol e combate a inflamação nas artérias. Faça pelo menos duas refeições de peixe por semana e terá mais chances de diminuir o risco de morte por doenças cardiovasculares. Número 2 – Fibras solúveis A fibra solúvel encontrada no feijão, ervilha, abóbora, abacate e ameixa ajuda a reduzir os níveis de colesterol, além de limpar o intestino. Se você está procurando uma maneira concreta de reduzir o colesterol ruim, pense em adicionar mais alimentos ricos em fibra à sua dieta. Estudos mostram que alimentos com menos gordura e alto teor de fibras podem reduzir os níveis gerais de colesterol em 10% a 15%, se consumidos em médio ou longo prazo. E tem outra vantagem, quanto mais alimentos ricos em fibras você comer, menor será o risco de doenças coronarianas. Número 3 – Frutas e vegetais Não é uma surpresa ver a presença de frutas e vegetais nessa lista. Para baixar os níveis de colesterol, as dietas que incluem frutas e vegetais ricos em fibras são essenciais. Isso sem falar que são alimentos ricos em antioxidantes que vão diminuir a inflamação nas artérias. Mais um motivo para comer uma maçã ou adicionar mais vegetais verdes ao seu prato. Estudos mostraram que pessoas que consumiram porções de frutas e vegetais todos os dias reduziram o risco de doenças cardíacas em 30%. Além disso, esses alimentos te ajudam a se manter longe do sobrepeso, que faz você ter menos chances de ter problemas cardiovasculares. Eu já estou pensando em ir agora mesmo preparar uma salada completa pra mim. Número 4 – Vinho tinto O vinho oferece alguns benefícios por causa dos compostos encontrados nas uvas, como o resveratrol, que ajuda a diminuir os níveis de colesterol. Em populações nas quais existe o hábito de beber vinho tinto, como acontece na França, a evidência de uma saúde cardiovascular melhor. Isso porque a uva é rica em antioxidantes que ajudam a prevenir o aumento do colesterol ruim, hipertensão, infartos e AVC. Número 5 – Azeite Substitua a gordura saturada por azeite, um alimento saudável para o coração e básico na dieta mediterrânea. As azeitonas e o azeite de oliva contêm gorduras que são melhores para a saúde do coração. Além disso, esses alimentos têm antioxidantes que melhoram os níveis de colesterol e reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos. Número 6 – Nozes Obviamente, elas contêm gordura, mas são gorduras benéficas para o corpo, do tipo que ajudam a reduzir os níveis de colesterol e protegem o coração. Não há melhor lanche saudável para o coração do que nozes, que contém fibras, proteínas, vitamina E, manganês, vitaminas do complexo B e potássio. Consuma cerca de 30 gramas, o que dá umas 6 unidades pelo menos 3 vezes por semana. Outra boa opção é a amêndoa. Um punhado de amêndoas contém 9 gramas de gordura monoinsaturada, que reduz o colesterol ruim e aumenta o nível de colesterol bom. Comer amêndoas duas vezes ao dia em vez de um biscoito cheio de gorduras trans pode reduzir seus níveis de colesterol ruim em até 10%. Número 7 – Soja De acordo com uma revisão de estudos recentes, a soja reduz pouco os níveis de colesterol, mas tem outros benefícios. É uma excelente fonte de proteína e, ao contrário das carnes, possui pouca gordura saturada. Um alimento à base de soja, como substituto ocasional de carne ou queijo amarelo, é um bom exemplo de prato saudável para o coração. A proteína de soja é rica em vitaminas B, ferro e cálcio. Ela contém antioxidantes que reduzem o colesterol ruim e aumentam o bom, mais do que em comparação às proteínas do leite. Para fazer uma bebida deliciosa e saudável, coloque uma xícara de leite de soja no liquidificador, adicione duas colheres de sopa de sementes de linhaça, algumas frutas frescas e misture tudo. Número 8 – Suco de Cranberry O suco de cranberry é eficaz para combater a infecção do trato urinário. Contudo, pesquisas recentes mostram que esse suco, que contém muitos antioxidantes, também pode proteger o coração. Em uma pesquisa feita com 78 indivíduos obesos ou com sobrepeso, o consumo diário de suco de cranberry aumentou os níveis de HDL e diminuiu o risco de doenças cardíacas. Número 9 – Chocolate amargo Caramba, isso parece bom demais para ser verdade. Mas ao que tudo indica, os chocolates amargos com mais de 75% de cacau podem ajudar sim a diminuir o colesterol ruim do sangue. Ricos em antioxidantes conhecidos como flavonoides, esse alimento, se consumido em quantidades adequadas, ajuda a aumentar o HDL e a controlar a pressão arterial. Número 10 – Alho Esse tempero tão usado na comida pode fazer mais pela sua saúde do que você imagina. Estudos indicam que o alho é rico em alicina, que combinado com outros componentes do alho, ajuda a reduzir os níveis de LDL e a pressão arterial alta. Existem até suplementos à base de alho, caso você tenha dificuldades em comer esse alimento. Puxa, como já avançamos até aqui, não é? Mas ainda tem mais. Te confesso que o número 19 me pegou de surpresa, pois eu não imaginava que ele fosse um grande candidato a baixar o colesterol. Daqui a pouco continuamos com essa lista. Mas antes, não se esqueça de verificar se você já é inscrito no canal. Todas as semanas nos empenhamos para trazer conteúdo de qualidade para ajudar na sua saúde e bem-estar. Tudo baseado no que há de mais moderno na ciência. Não fique de fora do nosso canal, nos dê essa chance. Número 11. Tomate. Se houver pizza ou macarrão no cardápio, acrescente uma quantidade extra de molho de tomate. O licopeno presente no tomate é um poderoso antioxidante da família dos carotenoides e dá aquela cor bonita à fruta. Além disso, o licopeno protege o corpo contra doenças cardíacas e evita a oxidação do colesterol LDL. Cozinhar libera o licopeno do tomate. Portanto, você terá um resultado melhor consumindo molho de tomate em vez de tomate cruz. Número 12. Maçã. Coma uma ou duas maçãs por dia. Os antioxidantes na maçã imitam o trabalho das estatinas. As estatinas são medicamentos que estimulam o fígado a remover o colesterol ruim do sangue. Os antioxidantes presentes na maçã também retardam a degradação do colesterol LDL, prevenindo o início e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso sem falar que a maçã é rica em pectina, um tipo de fibra solúvel. E nós já vimos o papel das fibras solúveis na redução do colesterol. Por isso, não deixe esse alimento faltar no seu dia a dia. Número 13. Repolho. O repolho é rico em antioxidantes poderosos. Coma repolho roxo ou repolho verde cru, cortado em uma salada, com tomate, cebolas e um fiozinho de azeite. O repolho ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim graças às fibras solúveis e aos fitoesteróis. Além disso, reduz a absorção de colesterol pelo organismo. Número 14. Mirtilo. O mirtilo contém antioxidantes, como as antocianinas, que ajudam a combater o envelhecimento celular, além de reduzir os níveis de colesterol ruim. Além disso, os mirtilos estão entre os melhores alimentos anticancerígenos do mundo. No vídeo sobre alimentos que impulsionam a sua memória e cuidam do seu cérebro, comentamos sobre os benefícios do mirtilo para a saúde desse órgão. Número 15. Abacate. O abacate é rico em glutationa, um antioxidante eficaz na neutralização dos radicais livres. Estudos já demonstraram que o abacate ajuda a reduzir o LDL se fizer parte de uma dieta para controlar melhor o colesterol. Além disso, é rico em gorduras monoinsaturadas, como as encontradas no azeite, e ajuda a aumentar os níveis do colesterol bom, o HDL. Número 16. Cenoura. O beta-caroteno, pigmento que dá a cor laranja às cenouras, é um poderoso antioxidante. Quanto mais escura a cenoura, melhor. Mas saiba que além de melhorarem a visão, as cenouras também são eficazes na redução do colesterol ruim. Por serem ricas em fibras, diminuem a absorção de gorduras no intestino, melhorando a saúde de quem as consome. Número 17. Quercetina. A quercetina, encontrada em uvas vermelhas, cebolas, pimentões amarelos e brócolis, impede que o colesterol ruim prejudique as artérias. Dê atenção especial às cebolas. Se possível, coma todos os tipos de cebola. Adicione as cruas às saladas para aproveitar ao máximo os compostos químicos que ajudam a reduzir o risco de câncer de cólon e estômago. As cebolas também têm o efeito de reduzir a pressão arterial. Número 18. Aveia. O beta-glucano, que é a fibra solúvel da aveia, age como uma esponja e retém o colesterol nos intestinos para eliminá-lo. Em última análise, o nível de colesterol LDL diminui porque menos dele é passado para a corrente sanguínea. Uma tigela grande de aveia por dia pode reduzir o colesterol em 2% a 3%, melhorando a saúde cardiovascular. Número 19. Álcool com moderação. Não é apenas o vinho que pode ajudar a controlar melhor o colesterol. O álcool, em qualquer forma, aumenta o HDL e o colesterol bom. Beber moderadamente significa beber não mais do que uma dose por dia para mulheres e duas para homens. Número 20. Suco de laranja. Beber suco de laranja espremido na hora pode ter um efeito benéfico no equilíbrio lipídico. Em um estudo recente, as pessoas que beberam 3 copos de suco por dia viram seus níveis de HDL subirem 21% e seus níveis de LDL caírem em média 16%. Vale lembrar que a laranja é rica em pectina, trazendo os mesmos benefícios da maçã sobre a redução do colesterol ruim. Acrescentando apenas alguns desses alimentos à sua dieta, você poderá reduzir muitos níveis de colesterol no seu sangue. Quais desses alimentos você já consome todos os dias? Me conta nos comentários abaixo! Não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquela pessoa que fez exame de sangue e os resultados não foram tão bons. Obrigada pela companhia, um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí